Mano, termina aí, voa, vem pra cá, porque... E nesse tempo, e nesse tempo da... 2004? Foi dezembro de 2004 que a gente gravou. Nessa época tava muito em... Tava o start no Brasil, da onda ali do M12, G12, né? Sim, sim. Da... Consolidar, enviar, treinar, e vocês estavam respirando isso por conta da rede. E as canções de vocês falavam muito desse DNA. Então, todas as igrejas que estavam crescendo pra caraca no Brasil naquele tempo, em cima desses modelos, assim, abraçou demais, né? Foi uma coisa que facilitou bastante. Uma, que o Ministério Ipiranga já tinha... De certa forma, também já tava meio que estourando ali, então já tinha bastante portas abertas. Então tinha muitos eventos do Ministério Ipiranga que eu ia... Eu acho que até um que a gente fez com vocês, um acampamento uma vez. Sim, sim. Que o Ministério Ipiranga tocava e eu fazia baixo. Outra curiosidade, eu nunca toquei violão, guitarra. Eu aprendi a tocar para, tipo, compor e ministrar. Eu sempre fui baixista, então eu tocava baixo com o Ministério Ipiranga. E os caras me levavam porque já faziam uma casadinha. Então, terminava o Ministério Ipiranga, o Rede Ativa que encerrava. Aí os caras do Ministério Ipiranga iam fazer banda e eu ia pra frente. Não sei se você lembra disso. Lembro. Vocês foram assim lá. É, aí a gente fazia muito disso aí. Então, enfim. Aí a gente foi, lançou esse CD. E aí teve o lance que a igreja também estava entrando nessa questão do processo no início de 2004, final de 2013, do G12. Entendeu? Na época, na ocasião. E, cara, CD é aquilo. É retrato do momento que você está atravessando e a nossa igreja estava vivendo muito sobre isso. Então a gente começou meio que a cantar aquilo que a gente estava vendo. Então a gente tinha células. E as nossas músicas falavam muito sobre isso, né? Tinha uma música que chamava, acho que, Papo de Crente. Que é uma música que falava do nosso dia a dia mesmo, assim, né? Era segunda-feira, vou pro culto da Vitória. Era o culto que tinha na quadrangular. Não sei se ainda tem. Sim, sim. Na terça-feira, vou pro culto de... Segunda-feira. É, vou pro culto da Vitória. Na terça-feira. Eu vou para o culto de oração. Na quarta-feira tem tarde da benção. Que tinha muito na quadrangular. Na quinta-feira vai ter celular e salvação. Que eram as células que a gente fazia, que era o culto caseiro. Na sexta-feira eu vou para a vigília. Pois sábado tem rede e a festa da galera. Domingo vai ter culto pra toda a família. Então, tipo, a gente vivia... Sou crente e daí... E essa música surgiu, tipo assim... Tem até hoje um vídeo meu e do Wesley. Nossa, me marcaram nesse vídeo aí. O Daniel Alcineira, muito engraçado, cara. Muito engraçado esse vídeo. E aí, essa música surgiu dentro desse contexto de, tipo assim... A galera, meus amigos que não eram cristãos, eles me chamavam para... Meu, vamos fazer alguma parada e tal? O que você tem em segunda? Aí eu falava... Putz, segunda tem culto da Vitória lá. Não sei o quê. Vai ser massa. E terça? Meu, terça tem culto de oração. Não, não. Então vamos fazer alguma coisa. Não, na quarta tem tarde da benção. E na quinta? Quinta vai ter celo. E na sexta? Meu, sexta tem vigília. Porque sábado tem rede, que é a festa da galera lá, mano. Ah, então vamos fazer alguma coisa no domingo, mano. Domingo é de boa, não. Domingo tem culto da família. Então, tipo, era um contexto que a gente estava vivendo e muito por conta também do G12. O G12 impulsionava muito essa questão dos cultos semanais para ocupar os jovens o máximo possível para a galera não se desviar. Porque jovens, se você vacilar um pouquinho, a gente vazava e já ia querer fazer outra coisa. Então, aí o Rede Ativa foi abraçado muito por três públicos. Um, era a galera que conhecia o Ministério Ipiranga e... Não, na verdade, quatro públicos. Dois, Quadrangular, porque o Pastor Marco tinha muita influência dentro da Quadrangular. Então, a gente começou a fazer muitos eventos dentro da Quadrangular. Três, a galera da Visão. Então, começou, tipo, mano, os caras lá de Manaus... Lá era muito forte, né? Muito forte. Aí, tipo, no Brasil todo, começou a abraçar a galera da Visão. E um quarto público, que era uma galera alternativa, que talvez não tinha um som para eles na época. Porque antes da gente, tinha resgate, oficina, fruto sagrado. Tinha uma galera que fazia uma parada mais alternativa, uma cena mais alternativa. E depois morreu isso. Porque aí veio a parada Casa de Davi... E uma galera que curtia o Charlie Brown, mas não podia ouvir. Não podia ouvir. CPM, Charlie Brown, NX, de várias bandas. E o que eu acho mais, porque vocês tinham a inspiração, né? Também ali, a veia da nossa app, skate total, o negócio, tudo ali. E eu acho a maneiraça. Porque a galera fala, mano, é Charlie Brown. Eu falo, mano, eu vou mostrar um monte de coisa que o resgate parece com outras coisas. Vou te mostrar um monte de coisa aqui. Meu pai sempre fala isso, mano. Vou te falar... E, mano, tudo parece Wilson, teve uma época. Tudo parece Wilson, que parece U2. Então, tipo assim... É, isso. Então, eu falei, cara, então... Nada se faz novo embaixo do sol, né? Falar... O Worship lembra muito a United, que lembra a Wilson, que lembra o Codeplay, que lembra o U2, que lembra não sei o quê. Então, tipo, mano, tudo... A gente cresceu com essa parada de tipo assim... Vai parar lá no macaco. Sempre tem referência. Ah, o Palavra Antiga é o Los Hermanos Gospel. É, sempre tem essas referências. Ah, a Lorena Chaves é a Marisa Monte Gospel. Então, tudo... O Pregador Lu é o MV Bill Gospel. Então, mas a gente... Eu nunca tive, cara. Nunca, nunca tive problema nenhum quando a galera falava. Embora, tipo assim, eu vejo muito mais influências musicais do Rede Ativa de outras bandas do que propriamente o Jali Brau. Mas, assim, tipo, como eu era um cara que gostava... Até hoje ando de skate e surfava e tal... Eu também. Então, você andava de skate e surfava, né? Eu lembro, pô. Você morou no Guaruma na época. Eu já surfei também. Só que eu mei uma paleteira de... De estoque de supermercado. Paleteiro. O skate dele é aquele bagulho de levantar palete. Empilhadeira. Empilhadeira. Então, tipo assim... Acabava que a pessoa... Eu falava muito disso nas músicas... Porque todas as músicas do Rede Ativa foi eu que compus. Todas, todas, todas? Todas, todas. Caraca. Embora, tipo assim... Fui eu que... Tenha sido eu que tenha composto as músicas. Nem todas eram da minha vida. Então, tipo, às vezes eu falava de um acontecimento que eu via na vida de um cara e eu ia lá e escrevia aquilo, entendeu? Mas muitos eram do que eu vivia. E eu andava de skate. Então, eu fazia muito essa... Eu estou lembrando, eu estou rindo, porque eu estou lembrando... Do quê? De quando vocês foram fazer um evento de José Bonifácio, acho que se não me engano. Aí vocês chamaram a gente para abrir. Vocês falaram, Bruno, não, a gente vai estar aí perto. Bruno, coloca com a gente. O pessoal fala aí de vocês. O pessoal vai chamar vocês. A gente foi, colocou a gente para abrir, cara. Retornou de chão o negócio tudo. A gente tocou, queimamos todos os retornos. Mentira. Queimamos todos os retornos. Não, eu lembro. Vocês foram fazer depois. Eu lembro que vocês têm tocado. E não tinha retorno. Você viu, falou, pô, Bruno, queimou todos os mangulhos. Cara, pra zona, sei lá. Pra zona, sei lá. Você veio pra ajudar e zoou mais, cara. Você veio pra ajudar e zoou mais, cara. Como é que som é esse? Tchau. 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 Tchau.